Descendo sem freio a serra, hein? Ei, louco, quase que tomba Vai dar ruim Caramba, velho! E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje, galera, com esse Ford aqui, muito show de bola, 24, 29 Pensa só no Fordinho top, hein, velho? Muito bem equipado Show, show de bola Quem soltou esse mod aqui, galera? Foi o Lucas Moraes Quero agradecer por ter escolhido aqui meu canal pra soltar aqui esse mod Então se você for gravar com esse mod, já deixa aí o link de download direcionado pro meu vídeo, beleza? Pra fortalecer aqui o meu canal Como eu faço aí com vários canais aí do YouTube, né? Que joga ETS2 Então bora tá aquela força lá pra mim também, beleza? Na última quinta-feira foi o aniversário do Lucas Moraes Então já quero mandar aqui o feliz aniversário pra ele atrasado, né? E comemoração, ele fez esse mod aqui pra soltar pra vocês Pensa no modzinho bacana, tem interior e tudo mais Então eu quero agradecer aí por ter soltado o mod Principalmente aqui no meu canal, né? Então bora todo mundo aí se inscrever no canal dele Que eu vou tá deixando na descrição do vídeo Como forma de agradecimento aí, beleza? E bora mandar o parabéns lá pra ele também, lá no canal dele E simbora, vamo que vamo Tamo junto, mano Interiorzinho aqui do cargo, muito bacana Isso daqui como vocês podem ver Carregado de suco de pica-pau Aqui em Mandaguari Vamo tá rodando aqui a 369 Tá passando por Cascavel E tá descarregando essas madeiras aqui na 277 E Laranjeiras do Sul, beleza? Vai ser um trecho aí de 300 e poucos quilômetros Se não é um trecho muito longo Então eu espero que vocês gostem da viagem Se vocês gostarem, deixa aquele joinha É muito importante ir pro canal E vamo que vamo, hein? Bora acelerar aqui o Fordinho E já comecei deixando apagar aqui o motor Vai brincando, cara Tá pesado aqui o truque Estou aqui com 17 toneladas Carguinha um pouco alta, né? Esse truque tem outros opcionais ali na oficina Então é só vocês estarem entrando lá Tá deixando ele da forma que vocês acham melhor, né? Truquinho é bem bacana, velho Estradinha de terra aqui Muito show de bola Aqui no mapa é A Lembrando que eu estou jogando aqui na versão 1.26 Ainda não atualizei o meu ETS 2, né? Pra 1.27 Pois ainda está na beta Assim que sair o oficial e os mapas forem atualizados Aí eu mudei pra ela, beleza? Daqui a pouco o mapa RBR vai ser atualizado E A também O Eldorado Pro O mapa Rio de Janeiro aí já era Quero agradecer vocês aí, galerinha Que vem acompanhando aí o canal Sempre fortalecendo aí com aquele joinha, né? Que vocês sempre dão aí O canal crescendo cada vez mais Poucos dias atrás aí batemos a meta de 200 mil inscritos Nós já estamos aí com 200 mil e 3 inscritos, né? Então quer dizer que o canal vem crescendo aí muito rápido Isso aí só com o apoio de vocês mesmo Então tamo junto, hein? Só tenho a agradecer No último vídeo aí que eu soltei com o Inverco de Cimento Cometi ali um pequeno erro, né? De tá upando ali o vídeo já em público Porque toda vez que você vai upar Quem cria conteúdo aí pro YouTube Você vai saber disso Toda vez que você vai upar um vídeo ali Automaticamente ele já fica em público, né? Então você tem que mudar pra privado Pra depois que o vídeo carregar Demora um tempo aí pra ele ir pro HD E logo depois você vai editando, né? A thumb Também vai editando ali as descrições Os cards Vai monetizando ele também, né? E no meu caso ali, velho Sem querer eu já deixei ele carregando em público E... Aí quando eu cheguei em casa Que era a noite já Eu já vi que tinha muitas views E geral comentando também Depois eu já deixei lá o vídeo no nome, né? Como eu deixo já marcado Pra eu saber qual vídeo é qual Então só ficou lá a Iveco Cimento Na descrição E sem nada embaixo, cara No descritivo do vídeo Não tinha... Não tava monetizado nem nada E a galera achou estranho, né? Aí teve muitos comentários lá Alguns preocupados Outros achando que eu tava bêbado e tudo mais Mas danada, mano Só que a gente esqueceu mesmo, beleza? Minha voz é de bêbado assim mesmo, normal Alguns criticando também, né? Sei lá, velho Vai entender Mas danada Nada faz parte É só que esqueci mesmo, tá? Só pra avisar aí vocês Que não teve nada de errado Tô bem aqui Não passei mal nem nada Eles perguntaram também Se eu tava bem Não sei o que lá, mano Tamo junto, galerinha Obrigado aí pela preocupação Tô querendo colocar mais marcha aqui no carguinho 2439 Só que não vai Acabei esquecendo que ele tem só 9 velocidades mesmo Achei que fosse 12, né? Como os outros caminhões Vamos lá, querendo? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Muito movimento Impossível fazer aqui a ultrapassagem Eee lasqueira Já era Rodei ali um pad break Mais uma despesa aí pra conta né Fazer o que, acontece Pensa só a pressão que poderia tá descendo aqui hein Panteiro colado velho, só que não dá né E aí 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 Finalmente um outro passagem aqui Pra render um pouco a viagem Pois tá osso Será que o cargueiro tem pressão? E aí 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 Ainda tá Ainda tá suave aqui de combustível Carguei Não bebe nada Já o Iveca hein Pelo amor de Deus Último vídeo que eu fiz com o Iveco Cara Bebeu pra caramba fino? weer É isso aí again E aí 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 A CIDADE NO BRASIL As Dandocas passando na rua Tá nem ligando com os carros, hein? Uma até some E bagunça Tô aqui mó tempão esperando, os caras já vêm entrando, cara Nem pra esperar a gente passar também Tô aqui na tal do Cascavel, no Paraná Laranjeiros do Sul é logo ali Laranjeiros do Sul aqui à esquerda 730KM, cê tamo lá descarregando, hein? Deu ruim, pad break Vai bater de frente Já que ele não vai, a gente vai, hein? Bora dar um de louco Deu errado, velho Eita lasqueira Descendo sem freio a serra, hein? Ei, louco Quase que tomba Vai dar ruim Caramba, velho Nossa Senhora Deu PT, maluco Viramos aqui o carguinho Vai brincando aí Descendo a serra sem freio Pra ver o que que dá, hein? Tentei ali o máximo Descer ela sem usar o freio Mas deu boa não, hein? Olha só Fomos pro meio do mato Então o negócio aqui agora É chamar o socorro, né, velho? Não vai ter como sair daqui Com o guincho aqui agora Nem sendo arrastado aí Por tratores Então simbora aqui Chamar o socorro Mas ainda bem Que foi só bem os materiais Tá tudo bem aqui Com a motora, né? Acho que eu já vou lá Pra Laranjeiras do Sul já, hein? De uma vez E pior do que foi mesmo Você liga só Então bora consertar aqui o truck Ver o estrago aqui, né? O prejuízo 24 mil Ficou até barato, mano Uma cacetada que deu ali, hein? No mínimo aí Seria uns 60 mil 80 mil Se tivesse conserto Também o truck, né? Se não der SPT Mas truck consertado Carga no lugar Então simbora Bora ir ali descarregar Pra pelo menos Ele ganhar um pouco Do prejuízo, né? É uma pena que não dá danos Aqui no TS2, né, cara? Seria muito show Se desse danos físico aí, né? Quebrasse os vidros Amassasse a cabine Furasse os pneus E tudo mais Mas infelizmente Isso não acontece Ao menos chegamos aqui Mais rápido, né? Laranjeiras do Sul Apesar do prejuízo A empresa tá aqui ao lado Tomamos ali na serrinha, cara Descendo ali Cascavel Vindo aqui pra Laranjeiras Pensa na serrinha cabulosa Quis simular ali como seria, né? Descer a serra sem freio Só com freio motor E não dá certo não, maluco Se não tiver uma área de escape ali Já era, hein? Só conta com a sorte mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí A empresa já está aqui à frente Bora entrar ali, descarregar e já era Prontinho Bora estacionar aqui de frente, como sempre É bem melhor Prontinho 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 Um pouquinho torto Mas aqui não dá pra ir mais pra frente não Vai bater nos engradados Olha só, infelizmente não vai ter como aqui Só apertando o T Então bora no enter Truquinho estacionado, chegamos aqui na empresa E bora ver quanto que deu de grana Se liga só, o serviço completado nem deu excelente E com razão né Devido ao prejuízo que tivemos aí na viagem E rodamos aí 289 km em 8 horas e 9 minutos Só que gastamos ali quase 3 horas de guincho ainda E faturamos aí 3.948 reais Não deu pra pagar nem um quinto aí do prejuízo que tivemos Mas tá valendo cara, acontece Como esse caminho aqui tem várias cargas Se vocês querem que eu faça outro vídeo aqui com ele, beleza? Mas tentando aí ao máximo não tombar ele novamente né Vocês deixem aí nos comentários E se vocês gostaram aqui desse vídeo galera Deixa aquele joinha também Que é muito importante aí pro canal Bora bater uma meta aí de 5 mil likes pra esse vídeo Já que o Lucas Moraes aí cedeu nesse mod aqui pra gente Aqui pro canal E lembrando aí mais uma vez Se você for gravar aqui com esse vídeo Se você tem um canal aí também De game players Deixa aí meu canal, beleza? Direcionado como download aqui desse mod Pra fortalecer aqui a firma também E lembrando aí se você é novo aqui no canal Não se esqueça de se inscrever De fazer parte da família Tá ativando aí o sininho da notificação Pra acompanhar os próximos vídeos do canal E tamo junto hein Até o próximo vídeo Falou, abraço! O asfalto corre atrás do que é seu Segue em frente e mete marcha na Bravoo Romeu Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço Conquisto